Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre Felipe Neto, que mostrou uma privada de 10 mil reais que limpa a bunda dele. Vamos entender qual é o problema nisso daqui, que, bom, na verdade não tem problema nenhum, né? Ele tem dinheiro, ele compra o que ele quiser, quem está preocupado com isso, né? O problema disso, o problema que tem aqui, na verdade, é a hipocrisia dele de apoiar o Lula, de dizer que temos que nos preocupar com a acumulação de riquezas e coisa e tal. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Peter, o cambista, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Felipe Neto é um cara de sucesso, fez uma carreira muito bacana no YouTube, tem todo o direito de ter o dinheiro dele, fez sucesso. Você pode gostar do conteúdo dele, pode não gostar do conteúdo dele, o que você não pode negar é que ele é um cara que fez sucesso, conseguiu um destaque que poucos youtubers têm, se é algum, aqui no Brasil só ele. No mundo todo tem alguns outros poucos que rivalizam, mas realmente o cara tem sucesso. E o que acontece é o que eu falo, a pessoa que ganha o dinheiro dela de forma honesta, que faz trocas voluntárias na sociedade, oferece o produto, você assiste o Felipe Neto se você quiser, se não quiser você não assiste. Isso daí não tem nada de errado, isso é a beleza do capitalismo, é a beleza do livre mercado. É aí que você gera dinheiro, por quê? Porque a pessoa que assiste o Felipe Neto está remunerando ele através dos anúncios, porque quer. Está aceitando isso para ela, é melhor assistir aqueles anúncios e o conteúdo dele do que não assistir. Então, está tudo certo, está ganhando valor, né? E para o Felipe Neto ele produz uma coisa de qualidade, de novo, se é de bom gosto ou de mau gosto, é meu gosto, cada um tem o seu, se você gosta ou não gosta, é problema seu. Mas, com isso, gera valor, né? Então, bacana o que ele está fazendo, não tem nada de errado, ele está rico, ele está ganhando dinheiro com isso daí, né? O que eu acho errado nessa história é justamente a hipocrisia dele ao apoiar o Lula, apoiar a esquerda, dizer que, principalmente, antes de tudo, apoiar o PL 2630. Porque o que eu falei para vocês, ah, o cara comprou um vaso aqui, super caro, que limpa a bunda e aquece, coisa e tal. Cara, meu amigo, tem um monte de gente rica que tem isso daí, isso aí não é uma coisa tão excepcional assim, não, né? É bacana, uma coisa cara, né? 10 mil reais, não é qualquer um que tem 10 mil reais para gastar com privada, né? Mas, meu amigo, se você tem dinheiro, qual o problema, né? Para para pensar, é um lugar que você vai quase todo dia lá e coisa e tal, né? E fica um tempinho ali jogando joguinho no celular e coisa e tal, então, assim, de repente, vale a pena tu investir uma grana nisso daí, né? Enfim, a questão de ter um vaso caro, coisa e tal, isso é o menor dos problemas. É o dinheiro dele, cara, ele faz o que ele quiser com isso, não tem problema nenhum. Aí ele fala aqui também, olha só, pronto, mostrei uma coisa cara, preparem-se para os espalhadores de fake news, divulgando que eu mando questionar o acúmulo de capital. Mas teve um tweet desse que ele falou um negócio desse mesmo, que ele questionava o acúmulo de capital e coisa e tal, né? Mas esse, eu nem vejo que é o grande problema, não. Bom, o grande problema aqui que eu vejo, a grande hipocrisia do Felipe Neto, é ser a favor do PL 2630. Ele está vendendo, e está falando para muitos outros youtubers da esquerda, ele tem uma grande influência sobre o pessoal mais da esquerda, que o PL é uma briga da esquerda contra a direita, porque a direita faz fake news, então nós temos que ganhar o PL, tem que passar para acabar com a fake news da direita e coisa e tal. E ele está falhando em explicar para esse pessoal da esquerda que não, o PL 2630 é o PL da velha mídia contra a nova mídia, que vai foder todo mundo que produz conteúdo na internet, seja de direita, seja de esquerda. Por quê? Porque vai garantir que a maior parte do dinheiro que circula aqui vai ser desviado para a velha mídia, vai limitar demais o AdSense, o que o YouTube pode fazer de propaganda nos seus canais, vai ser extremamente limitado. Hoje em dia, o YouTube pode, a grande vantagem da internet, por que tantas empresas investem em propaganda no YouTube? Por quê? Porque o YouTube pode fazer a propaganda para aquilo que você tem mais interesse em comprar. Isso para as empresas é bom, porque ela não quer anunciar para um cara que não quer comprar o produto dela. Então, para os anunciantes, é muito positivo isso. É por isso que muitos anunciantes preferem a nova mídia, preferem o YouTube, preferem sites e coisa e tal, e a velha mídia. Porque se você bota um anúncio no Jornal Nacional, por exemplo, ele vai passar para um monte de gente. Vai passar para um monte de gente que pode comprar o seu produto e vai passar para um monte de gente que não vai ver, que não vai comprar o seu produto. Não tem interesse em comprar o seu produto. Repare que você perdeu dinheiro, você gastou uma grana para botar aquele anúncio lá para um monte de gente ver, sendo que só uma pequena fração daquele pessoal realmente tem interesse em comprar o seu produto. Quando você anuncia na internet, o YouTube permite que você diga, não, eu quero anunciar para tal pessoa, com tal faixa de renda, as informações o YouTube tem na sua conta do Google, então ele passa só para essas pessoas. Isso é positivo para as empresas que estão anunciando e é positivo também para quem vê o anúncio, porque você não quer ver anúncio de coisas que você não tem interesse, que não tem nenhuma ligação para você. Então, no PL 2630 tem uma limitação a isso. A despeito de privacidade do usuário, você vai ter anúncio igual na Rede Globo, tem que mostrar para todo mundo. E isso diminui o valor do AdSense. Então, é isso que esse cara está fazendo de sacanagem. Essa é a hipocrisia do Felipe Neto. Por que ele está fazendo isso? Porque ele já é um gigante. Ele já não precisa mais do YouTube para ganhar dinheiro. Ele é um produtor de conteúdo que já superou, já extravasou isso. Se ele quiser, ele monta um programa na Rede Globo para ele. Então, ele não precisa mais do YouTube. Agora, o que vai acontecer? Esse monte de YouTuber que segue o Felipe Neto, que acha que o PL 2630 é contra a direita, contra o fascismo, contra as fake news e coisa e tal, vai embarcar nessa e vai se fuder. Tomara que tenha uma privada muito boa em casa, porque vai se fuder de verde e amarelo completo. Vai estar com o cu estragado de tão arrombado pelas empresas da mídia tradicional que vai estar. Então, é esse o problema. O Felipe Neto não vai ter problema. Ele já é milionário. Se ele quiser, ele para de trabalhar agora e vive o resto da vida dele passeando para cima e para baixo sem fazer nada. Ele não tem mais esse problema. Nós temos. Eu tenho. Eu sou um YouTuber pequeno. Ganho meu dinheiro. Estou vivendo disso agora. Então, assim, eu tenho esse problema. Quem é YouTuber grande hoje vai virar YouTuber médio. Quem é YouTuber médio agora vai virar YouTuber pequeno. E quem é YouTuber pequeno vai sumir. Então, ou seja, quem pretende um dia ter um canal e viver de YouTube, esquece. Se aprovar a PL 2630, vai ficar tudo muito mais difícil. Então, esse é o grande problema. Essa é a hipocrisia do cara. Ele está apoiando a esquerda, que quer calar todo mundo. Está apoiando o PL 2630, que é contra o YouTube, contra a mídia nova, a nova mídia. Então, isso que é a hipocrisia do cara. Ele está lá feliz com a privada dele cara lá. Isso daí, meu amigo, qual o problema, né? Você, YouTuber de esquerda, lembra? O PL 2630 é o PL da velha mídia contra a nova mídia. Não é o PL da esquerda contra a direita. A esquerda vai se fuder igualzinha à direita com esse PL. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.